E aí, Luizinho da Bacia, forte abraço do Aridade, melhor canal do YouTube, só relíquia, tempo! E aí, Luizinho da Bacia? Universo e Pedro! O Gordão já tá na atividade, já monta em palma, né, Gordão? Quase! A gente quer passar o Luizinho da Bacia, ó! E aí, Luizinho da Bacia! 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 Se você quiser, Luizinho da Bacia, vaiあー, gente later! E aí! E aí, Luizinho da Bacia! Rápido! Olha essa banda! Aí, Luizinho da Bacia! Valeu, ok Beleza, pô. É nóis. Já vou adicionar o review da Red Boy aí? Já vou adicionar, tudo bem? A gente faz um bagulho bandido mesmo. O Du tá querendo fazer um bagulho bandido, o homem não avançado lá no Tupinante Gordinho. Eu posso falar, mas o doido é monstro gordinho. Mas já pode pôr a voz agora, pai? Não, mais tarde. Daqui a pouco os caras estão gravando o clipe também. Agora a gente tá só acertando a faixa pra gravar o clipe do Amaral. E aí a gente já... Dois tantos aí. Não dá pra envolver isso aí do teu? Não, esse já não dá. Ele já fez de uso, dez que tal. Dez? Não vai vir vários ainda. Não, vamos fazer vários certos. Vamos montar um novo depois. Só pra nós finalizando gravando pra dar uma... entendeu? Sim. Tchau, tchau. 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 É hoje? É hoje? Passa sim, pacora! Vai trabalhar, pássaro! Quem tá curtindo aqui é nóis! Tu viu, vai trabalhar, irmão! Vai gravar, colocar vozes... Quem tá curtindo aqui é nóis! Quem tá curtindo aqui é nóis! Pesadão daquele pico! Eu vi na televisão! Pesadão daquele pico! Foi seis meses e quatro dias Trancado e o tempo boa Perdi o ano novo Aniversário da coroa Juntei granado, molho E lá já tava milhão Aí que eu percebi que Isso tudo era ilusão Mas tô no pensamento de Regenerar E não aguento ver mais minha mãe chorar E a lei da natureza O predador é presa Dinheiro foi embora E quem morrou foi a beleza Na vida que eu levei Já vi muitos morrer Os vivos tão privados Ainda não proceder Melhor tu pensar bem Vê se poupou padrinho Que a carne em teu papel É bem melhor do que eu for Dois seis meses e quatro dias Trancado e o tempo boa Perdi o ano novo Aniversário da coroa Juntei granado, molho E a loja da manilhão Aí que eu consegui que isso tudo Pô mãe Que saudade eu tô Vai levar 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 Salve minha família Aqui o menino da VG Salve família MCPH Tamo aqui pra mandar um salve Pro Luizinho da Bacia Loja brava Se fechadão com seu canal do Youtube Se inscreve Se inscreve no canal Ativa o sininho Que o moleque é bravo Luizinho da Bacia Tem Legal essa levada A levada Não, mas tipo assim Ficou legal Essa daí A levada principal Tipo assim Aí tipo assim Vai um exemplo Aí depois vai vir eu Depois tem que voltar Essa mesma levada dele aí Como se fosse a marcação da música Entendeu? Vai cantar nessa Pum Aí beleza Aí vai cantar eu Aí vai vir essa de novo Que ele fez Porque foi uma levada monstra Vai ficar bem A mesma levada A mesma levada Pode mudar a letra Mas a levada é a mesma Puxado Ficou tudo Que eu faço Estou sempre boladão Acende e puxo Acende e puxo Acendo Eu fumou É isso, é Acende e puxo Acendo Estou boladão Que tradição forte Não, estou ligado mano Estou voltando Estou voltando nas ideias Estou voltando nas ideias Estou voltando nas ideias Qual é a leteira então? Qual é a leteira? Qual é a leteira? Assim, Pagão Quem vai deu? Aí fica assim Que moleque Que moleque É Que moleque É Que moleque É mais perto Assim Um pouco mais perto Assim Amor É outro pouco mais do que o fone Na tua reta Na reta da boca Acende e puxo Eu acende o fone Vai Matheus Viado Vai Vai Hummm Escuta o que eu falo Estou sempre boladão Acende e puxo o pé de passo Eu fumou Estou sempre boladão Escuta o que eu falo Estou sempre boladão Acende e puxo o pé de passo Eu fumou Estou sempre boladão Um grande abraço do menor da VD aí, certo? Fui pisar nosso nível Pra não dar conta e radar Tamo junto Olha o vizinho da bacia aí com o monstro, cara É o vizinho da bacia aí, pô Tá no cabo Vizinho da bacia, meu c*** No quarto de madeira Vendo a luz de vela Feche com a favela Vem vida com o sistema Quem tique quem quiser Faz o que quiser Só que minha fé Que derruba os criticantes Aí, trampou no ouvindo aí, ó O Danilo Boladão, DJ Glenn Projeto novo aí, certo? Obrigado Obrigado Agora de novidades aí, família Obrigado aí Tamo junto Luzinho da bacia, meu irmão Porque não dá aquele pique, né, pai? Obrigado César Muitos passam por lá e eu também passei Pra palpitar e pra falar Tem uma pá de bico Aperta a mão e dá um abraço e fala Até que, amigo Muitos passam por lá e eu também passei Pra palpitar e pra falar Tem uma pá de bico Aperta a mão e dá um abraço e fala Até que, amigo Tô 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 Corre pelo certo, é o DJ Gleire e o DJ Feijão É nosso sucesso, Dani no bordão, justo e correto Corre pelo certo A tropa do pai avançando, se liga no papo, solta em maluqueiro Pensamos na música boa e não pensamos só em fazer dinheiro A tropa do pai avançando, se liga no papo, solta em maluqueiro Pensamos na música boa e não pensamos só em fazer dinheiro No boladão, cara, tem que respeitar, pô Agora é sério, é sincero É perfeito a se sofrir, não é coisa de chegar Que hoje acordei e dei bom dia pros meus manos Vale da cela do dia a dia, do cotidiano Em busca da felicidade, de cabeça seguida Não é perpétua se sofrir, mas pode chegar Subestimando aqueles malucos que sempre falam adoidado Sempre de fato bolado E ele deu esse papo Não é perpétua se sofrir, mas pode chegar Não é perpétua se sofrir, mas pode chegar Se você deve chegar Que hoje acordei e do cotidiano É perpétua se sofrir, mas pode chegar E também ter de fato Que hoje acordei Por que hoje acordei Obrigado.